Duas mulheres na mira da polícia. Elas são suspeitas de aplicar o crime de estelionato. A Carolina Rabello está aqui pra contar essa história pra gente. Carol, bom dia de novo pra você. Conta pra gente aí como é que essas mulheres agiam, que golpe era esse daí? Oi, Aline. Bom dia novamente pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Pois essas duas mulheres, elas já eram bem antigas e conhecidas ali das equipes da Polícia Civil, viu? Segundo a investigação, a Polícia Civil, através, por meio da 27ª Delegacia de Polícia, ali no Recanto das Emas, eles cumpriram nesse fim de semana o mandado de prisão contra duas mulheres, uma de 41 e outra de 60 anos, por esse crime de estelionato. Segundo os policiais, conforme eu disse, elas já eram conhecidas por praticar esse crime em várias regiões administrativas do DF e somente no Recanto das Emas, elas fizeram pelo menos três vítimas. Segundo o delegado responsável por esse caso, elas agiam sempre da mesma maneira, aplicando esses golpes ali em agências bancárias da região e as vítimas eram sempre as mesmas, os idosos mais simples, com uma baixa renda ali. Então, essas duas mulheres, elas se aproveitavam desses idosos mais humildes, iam com aquela lab e conseguiam fazer essas vítimas. Essas vítimas tiveram um prejuízo de 10 mil reais e agora a dupla foi presa. Se condenadas, elas vão pegar uma pena de 10 anos de prisão. E como eu disse, Aline, a ficha delas é bem extensa, viu? Essa mulher de 41 anos, ela já tinha vários antecedentes, como pelos crimes de receptação, estelionato, furto qualificado, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, além de organização criminosa. Agora elas têm esse outro crime aí para responder e a gente espera que elas fiquem presas aí para que não façam outras vítimas e que outros idosos não caiam nesse golpe de estelionato, né, Aline? Gente, a mulher já tinha passagem aí até por tentativa de homicídio, outras passagens por estelionato e estava solta aí, aplicando o golpe nas agências, abordando os idosos, que são pessoas ali, né, que acabam acreditando na conversa, que caem na lábia, né, os familiares têm que ter atenção para isso, têm que ter cuidado, orientar para não passar informação, não aceitar ajuda, não passar a senha. E a gente não entende, não é, Carol, como é que essas mulheres estavam presas com tantos antecedentes criminais? E agora aí é mais uma prisão, é mais uma audiência de custódia e fica a pergunta, e aí vão ser presas? Vão pagar por esse crime? Porque, afinal de contas, né, Carol, os idosos ficaram, as vítimas, com prejuízo aí de 10 mil reais. Exatamente, Aline, a gente fica aqui se perguntando, né, tantas passagens, uma ficha extensa e as duas estavam em liberdade. Por isso que eu falei, né, espero sim que elas fiquem presas, porque esses idosos, infelizmente, eles acabam acreditando, né, essas mulheres têm uma lábia, até nós que somos mais jovens, acabamos caindo nesses golpes, acreditamos assim, somos ingênuos, né, e acreditamos nas pessoas, imagina um idoso, né, então, essas mulheres chegavam oferecendo ajuda, eles aceitavam e, infelizmente, acabavam caindo nesse golpe. Agora, a polícia civil investiga o caso e as duas estão presas. Aline.